Medir forças nunca é a melhor saída, ainda mais em momentos de crise, onde todos saem perdendo. Por isso, acreditamos que o diálogo, o comprometimento e a união são as melhores alternativas para o sucesso coletivo. Vamos juntos encontrar saídas, caminhar lado a lado por um futuro melhor para todos. Somente unidos podemos vencer essa batalha. Essa é a marca das empresas do CIMEX. Nossa luta é pelo emprego, nossa causa é o trabalho. A tranquilidade O acidente A agilidade Experiência em mais de 500 mil atendimentos e emergências médicas A missão da Emercor é cuidar de todos com carinho e atenção, nos momentos que você precisa. Emercor, desde 1995, cuidando mais de você. Estamos a partir de agora falando mão amiga gourmet, estamos falando aqui do restaurante aqui em cima nos pavilhões da festa da uva, num grande evento. 14 cozinhas ajudando o projeto mão amiga para minimizar o problema da gurizada, qualificar o trabalho aí com os capuchinhos, com a comunidade aqui de Caxias está fazendo. Caxias, presidente da Câmara de Vereadores aqui conosco com a cozinha presente com os parceiros e vamos começar Caxias brindando a um trabalho de comunidade, de integração, que graças a Deus a gente tem uma comunidade que a gente tem que se regular, né? Evidentemente que o poder público sozinho não faz nada. Ele faz algumas coisas básicas, né? Mas a integração com a comunidade é fundamental. E os exemplos estão aí. Por exemplo, com o Mão Amiga, com o Educaritá, com o Portal da Luz e outras entidades, o município ajudando e as comunidades também fazendo parte, é possível minimizar consideravelmente o problema da educação infantil. Então esse projeto é fantástico, não só na educação infantil, mas também no tratamento com o idoso. É a integração. Isso é fundamental para que se consiga fazer alguma coisa. Vou falar-se uma coisa boa e uma coisa que a gente aprendeu a fazer nos últimos anos. É a iniciativa privada, as entidades, o poder público trabalhando junto para melhorar a nossa comunidade, que é a comunidade de todos, né? Não é do prefeito, não é o presidente da Câmara, não é o pessoal da TV, não é cada um que está aqui, é de todo mundo e a gente quer que todo mundo se dê bem aqui na nossa comunidade. É a irmandade. Nós temos que pensar, fraternidade, nós temos que dar um pouco de nós para o nosso semelhante, solidariedade. Então, na realidade, o que acontece? As parcerias. Nada se faz sem parceria. E em todo relacionamento humano, nós temos que conceder um pouco e adquirir um pouco. Não existe só um venha a nós o vosso reino. Esse é o segredo da coisa. Parceria. É verdade. E aqui a gente está, graças a Deus, aprendendo a fazer isso. O que a câmera está trazendo aí? Estou vendo aqui, Caxias, Sil, está envolvendo aí. O que está trazendo de comida essa noite? Tem uns bifes, tem uma cebola recheada. Nós temos também... É segredo, depois vai aparecer ali, né? É, tu está vendo que o homem aqui veio aqui para servir. Não está entendendo aí o prato. Quem é que está te auxiliando aí? Na realidade, eu segui. Não, eu estou auxiliando porque eu só sei fazer churrasco que frita ovo. Está certo. Mas na realidade, nos trabalhos braçais aqui do evento, o Tuígo é o mestre, depois o Edson, o Guila e o Kiko, e eu somos auxiliares. Está acertado no padrão. Eu e o Itacirio também não soubemos fazer muita coisa. A gente veio aqui para brindar para vocês que ajudam a fazer uma Caxias, uma Serra Gaúcha, melhor para todos nós. Venha para o Mau Amiga, venha auxiliar, venha ser solidário. Quem ganha é você na prática, a sua família, o seu bairro, a nossa cidade, a nossa região. Com gente de qualidade, brinde. Independente de qualquer agremiação partidária. É verdade. Venha fazer uma comunidade melhor. Mais feliz.